Os comandos da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar e da 5ª Companhia de Polícia Ambiental do Paraná divulgaram os primeiros resultados da Operação Palmas, deflagrada na região. Os policiais atuaram todos os dias desta semana em vários pontos de Palmas e municípios vizinhos. Somente no primeiro dia foram lavrados mais de R$ 75 mil em multas ambientais. Os policiais encontraram em outra ocorrência um papagaio verdadeiro mantido em cativeiro, sem autorização de órgãos ambientais. Também foram apreendidas outras aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro. No município de Mangueirinha, as equipes da Operação Palmas autuaram o proprietário de uma área de 3 hectares por dano em vegetação nativa, em área de preservação permanente e em área de vegetação em estágio médio de regeneração. A Operação Palmas segue na verificação das denúncias e fiscalização de crimes ambientais nos municípios de Palmas, Mangueirinha, Clevelândia, Mariópolis e Coronel Domingos Soares.